A CDL de Laguna programa mais uma edição do Sábado Legal e também durante toda a semana, a partir do sábado, o primeiro Liquida Laguna. Para falar sobre essas atividades, a gente conversa agora com o presidente da CDL, Damianos Andréades. Bom dia, Damianos. Bom dia a você, Rafael. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham em casa. Bom, setembro começa movimentado na CDL, no comércio de Laguna já a partir desse sábado. Exato. Nesse sábado nós teremos mais uma edição do Sábado Legal. É um evento realizado pela CDL de Laguna com o apoio da CIL e do CINCAVAL e em parceria também com o SESC. Esse evento é um evento que vem ganhando corpo, vem ganhando força a cada edição. E é uma oportunidade que é dada aos nossos consumidores, onde eles têm um dia inteiro de compras no sábado, uma oportunidade onde as lojas deverão estar abertas até às 17 horas. E algumas atividades são realizadas ali no centro histórico, é isso? Exato, exato. Não só essa extensão do horário, porém uma série de ações de entretenimento para as famílias vão acontecer no centro da cidade. Dentre elas, se eu vou elencar algumas delas, temos brincadeiras para as crianças como cama elástica, piscina de bolinhas, apresentação de danças, pintura facial, oficina de desenhos, corte cabelo gratuito. Temos o mutirão da saúde, onde é feito exame de pressão, diabetes, dentre outros. Temos sessão de beleza com dicas de maquiagem para as mulheres, é muito interessante. Temos a feira do livro, temos também onde os clientes, as empresas parceiras fornecem tickets de forma gratuita para os seus clientes na aquisição de cachorro-quentes, pipoca, algodão doce. E nessa edição agora nós vamos ter também o Recicla CDL, que a gente arrecada, os consumidores eles podem trazer o seu lixo eletrônico que tem em casa, para que a gente possa dar um destino correto para esse material. Então tudo isso durante o sábado, no horário que vai da manhã até o final da tarde, é isso? Exatamente, das 8h30 às 17h, é o nosso horário de funcionamento. Bom, o sábado também marca o início do Liquida Laguna. Como é que também foi organizado esse evento, Damian Luz? Exato, nós aproveitamos a oportunidade para nesse sábado dar início ao Liquida Laguna, que é um evento que vai acontecer durante a semana próxima seguinte, iniciando dia 5 e terminando no próximo dia 12, sábado, onde as empresas participantes estarão ofertando produtos com condições e preços extremamente agressivos. É uma oportunidade única para os consumidores virem ao centro da cidade, procurarem os nossos comércios, as nossas lojas e fazer as compras que tanto desejam com preços e ofertas bem interessantes. A adesão de todos os lojistas foi grande, foi 100% ou teve o lojista que ficou de fora e tem algum tipo de identificação visual para o cliente saber qual loja está participando também ou não? Existiu a liberalidade nesse caso, ou seja, a CDL conta hoje com 180 associados e os associados de uma forma geral vão participar dessa ação e cada um vai caracterizar a sua loja de uma forma, de uma maneira que achar mais conveniente com as suas ofertas, as suas liquidações para poder atrair o seu público. Bom, o senhor assumiu a CDL em janeiro desse ano e aí com essas atividades do Sábado Legal, agora o Liquida Laguna, qual a avaliação que o senhor faz até o momento, tanto do período que está na presidência da entidade como desses eventos que vêm sendo realizados? Bom, avaliando em relação ao Sábado Legal, é evidente, a gente pôde perceber uma força muito grande nesse evento que ele começou a acontecer com mais lojistas participando. até então o nosso desafio era criar esse dia, mas fazer com que houvesse a participação do lojista na abertura no período matutino, porque até as 12 horas o horário é normal, 12h30, né? E à tarde poucas empresas permaneciam seus comércios abertos, dando ênfase ou fortalecendo essa ação. E a gente pôde perceber e avaliar que hoje muitas, poucas empresas fecham seus comércios no período da tarde, aproveitando essa oportunidade. É claro que não existe a obrigação de abrir na parte da tarde, as empresas têm essa liberalidade, porém a grande maioria está participando da ação e dando mais força ao evento. Pela movimentação que acaba gerando ali no centro, acabam que as pessoas também passam a perceber que é interessante também participar dessa atividade, né? Exato, exato. O público ele vem porque é um dia diferenciado para ele, ele tem uma oportunidade diferente e para o empresário, para o lojista também é muito interessante porque ele tem uma oportunidade de fazer negócios que até então ele não tinha. Em termos de retorno para o comércio, vocês também têm tido alguma avaliação, tem sido feita? Por exemplo, agora passou o dia dos pais, que é uma data muito forte. Como é que foram os resultados para os comerciantes? Essas datas, que são datas marcantes, que a gente chama, elas sempre evidenciam o nosso comércio de uma forma a mais. Os números em crescimento ou em decréscimo não tem para precisar. A gente estima que as vendas se equivaleram em relação ao mesmo período do ano passado. O que a gente tem percebido é que com a abertura da ponte as pessoas têm acessado mais e mais fácil a nossa cidade e têm frequentado com mais, têm dado uma frequência maior ao nosso comércio, em virtude dessa acessibilidade. E o senhor já fazia parte da diretoria anteriormente? Sim, fazia parte. Claro que agora, na frente, como presidente, é um outro trabalho. Como é que também tem sido essa função de presidir, de liderar uma entidade que tem aí um dos grandes pesos na economia do município? Rafael, é uma responsabilidade muito grande, é um desafio, porque como você disse, você está à frente, então você é cobrado porque você está à frente. A gente, porém, eu fico bem tranquilo em relação a essa atividade, até mesmo porque a gente vai fazer, vai dar o nosso melhor e vai fazer aquilo que é possível de fazer dentro das nossas possibilidades. A gente, nós trabalhamos já uma série de ações juntamente com a nossa diretoria a partir desse ano agora, em relação a ações voltadas para o lojista, e não vou elencar agora aqui porque foram várias ações envolvidas, mas assim, o objetivo sempre maior é fortalecer o nosso comércio, é trabalhar a união do nosso comércio, é dar melhores condições para que a gente consiga avançar nesse mercado que é tão competitivo nos dias de hoje, contribuindo para isso com o crescimento da nossa cidade na geração de emprego e renda. Bom, então para finalizar, sábado, um sábado legal em Laguna, que também já dá o início do Liquida Laguna, que é um convite para quem não conhece poder participar, quem já conhece vai novamente. Exato, é deixar no ar o convite para que todos possam prestigiar o nosso comércio durante esse dia de sábado, e quem não conhece, aproveitar essa deixa para começar e continuar frequentando o nosso comércio, não só na semana seguinte que nós temos o Liquida Laguna, mas sempre que desejar. Damiano Andreates, presidente da CDL de Laguna, muito obrigado por sua participação aqui no Café com Notícias. Eu que agradeço, Rafael, obrigado a você. Obrigado.